Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus ninguém pole Porque a galera do Pantera não é mole A você do outro lado da telinha Nosso abraço, nosso desejo que você tenha uma ótima semana Ufa, finalmente veio a primeira vitória do Botafogo na Série D E veio em grande estilo Uma goleada incontestável pra cima do Vila Nova Vila Nova de Minas Gerais Com o resultado, o Pantera agora é o terceiro colocado em seu grupo O grupo A6 Mas a situação ainda não é das mais confortáveis Dois times, obviamente, estão à frente Crack e Gama com uma pontuação um pouco avançada O Tricolor vai ter que suar bastante Pra conseguir, claro, a sua classificação inédita A segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro Isso e muito mais é o que você vai ver Além de, claro, os melhores momentos da partida contra o Vila Nova Os seis gols da partida, o 5x1 para o Botafogo Tem jogos da base e muito mais Portanto, confira agora quais são os destaques do programa de hoje Goleada contra o Vila Nova recoloca o Botafogo na briga pela classificação na Série D Sócios torcedores participam da primeira edição do Pênalti dos Botafanáticos Sub-15 fica no empate com o Aldax E time Sub-17 vence a primeira na segunda fase Com goleada contra o Atibaia Ciclistas da base do Botafogo sobem ao pódio cinco vezes em etapa da Copa São Paulo A gente começa o Botafogo News desta semana falando sobre o futebol americano A equipe do Botafogo Charles, que contou com as estréias de dois mexicanos contratados Na última semana, o Lenin Ortiz e também o Diego Sanchez Pérez Mas mesmo assim, sofreu nova derrota para o Corinthians Steam Rollers Placar de 32 a 12 em duelo realizado no Centro Olímpico do Ibirapuera em São Paulo Ainda sem vencer no torneio touchdown, o Botafogo Charles volta a atuar só agora no dia 29 de agosto Às duas horas da tarde contra o Jaraguá Breakers No campo de grama sintética do CT Manoel Leão No campo de grama sintética do CT Manoel Leão E os atletas das categorias de base do ciclismo do Botafogo subiram ao pódio cinco vezes Em mais uma etapa da Copa São Paulo de ciclismo A competição foi realizada em virador Na categoria Infanto Juvenil Masculino até 14 anos O líder da competição, João Henrique Escarante Confirmou o favoritismo e levou mais um ouro O mesmo aconteceu com a primeira colocada na Juvenil Feminina Até 16 anos, a Gabriela Martins, que venceu a prova Os outros pódios vieram com o bronze de João Pedro Rossi Na Juvenil Masculino 15 a 16 anos O quinto lugar na mesma categoria Para Luiz Guilherme Tempesta E também o Felipe Montana na Júlia Masculina de 17 a 18 anos Conquistando mais uma quinta colocação A próxima etapa da Copa São Paulo está prevista para o dia 30 de agosto Três sócios torcedores do Botafogo tiveram uma experiência especial No último final de semana, no intervalo da partida do Botafogo contra o Vila Nova Eles participaram da primeira edição do pênalti dos Botafanáticos Disputando ali contra o Andrei, goleiro botafoguense Que foi medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos O departamento de marketing do Botafogo realizou no intervalo da partida do Tricolor No último sábado diante do Vila Nova A primeira edição do pênalti dos Botafanáticos Os sócios torcedores Lucas Barbosa dos Santos Tiago Braga e José Guilherme Viana Foram sorteados e tiveram o privilégio de fazerem duas cobranças cada em Andrei Goleiro profissional do Pantera Que foi medalha de bronze com o Brasil no último Pan-Americano Lucas Barbosa foi bem acertando a primeira cobrança Mas mandou a segunda na trave Já José Guilherme Viana também marcou o primeiro Mas teve a segunda defendida por Andrei E a bola ainda bateu no travessão O ganhador então foi Tiago Braga Que não deu chances para Andrei Overtendo as duas cobranças De prêmio o Botafanático levou uma camisa oficial do Botafogo E os aplausos da torcida botafoguense E não perca daqui a pouco os melhores momentos da grande vitória botafoguense 5 a 1 para cima do Vila Nova Que recolocou o Pantera na briga para a classificação O destaque agora é para as categorias de base do Fogão Já que no sábado pela manhã tivemos jogos pelo Sub-15 e também no Sub-17 Pelos campeonatos paulistas de base Começando pela categoria infantil O time pegou um adversário duro pela frente O Aldax Empate sem gols lá no CT Manoel Leão Está valendo o jogo Para você curtir agora os lances principais de Botafogo e Aldax Pelo paulista Sub-15 As melhores chances do Pantera saíram apenas na segunda etapa Gabriel Messias ficou cara a cara com o goleiro Mas pegou mal na bola e a zaga conseguiu afastar o perigo De novo no detalhe Como o Gabriel Messias conseguiu entrar bem na área Mas o chute não foi com muita força E a zaga do Aldax conseguiu afastar o perigo na grande chance do Pantera na partida No último sábado no CT Manoel Leão Na cobrança de escanteio O zagueiro João Vitor subiu mais alto que os defensores do Aldax E mandou a bola no travessão Mais uma grande chance que perde o Pantera Para balançar a rede no paulista Sub-15 Já no último lanço o Aldax Levou o perigo na confusão na área do Pantera No bate-rebate muito grande A bola ficou com o goleiro Ângelo Tentou colocar a bola em jogo mais uma vez Mas o ato colocou ponto final na partida Final de jogo no CT Manoel Leão Zero para o Botafogo, zero para o Aldax O técnico Luiz Carlos Júnior Foi um jogo duro, bastante equilibrado Como já se esperava de um duelo contra o Aldax Nós sabíamos que ia ser difícil O time com muita qualidade, joga muito Mas o time se portou bem Conseguiu encaixar a marcação Tivemos chance de gol, como eles também Foi um jogo franco Mas o importante é não ter perdido Nós temos uma sequência no campeonato Temos agora um jogo de seis pontos contra o Ecos Com o jogo nós conseguimos se colocar em uma posição muito boa Fazendo os nossos pontos Mas o saldo positivo A gente tinha noção que ia ser muito difícil Como foi Mas o comportamento do time que deixou a gente feliz Mesmo sendo um empate em casa Você considera o resultado bom Pela sequência da competição? O resultado é bom O Aldax vai ser um adversário direto nosso Então nós não podíamos perder ponto Mesmo sendo em casa O empate foi positivo Nós nos mantemos na zona de classificação Agora é buscar o resultado fora contra o Ecos E depois o ponto aqui em casa Quanto mais somar nessa fase Para a gente é melhor Então para nós o saldo foi positivo Mesmo na base o Aldax adota esse estilo de toque de bola Voltando a bola para o goleiro a todo momento Torna o jogo mais difícil para você enfrentar uma equipe Que tem esse jeito de jogar bem diferente? É um time com muita qualidade E se você der campo Eles vão acabar ficando com a bola E a gente vai cansar mais Então nós subimos na linha 1 Onde tentamos pressionar o adversário Onde conseguimos roubar algumas bolas Para evitar esse estilo deles Que é jogar, é ficar com a bola E quanto mais a gente marcasse em cima Nós podemos ter chances de roubar a bola lá É um time muito difícil Joga muito Exige muito do adversário Mas nós conseguimos se portar muito bem A gente que vem acompanhando desde o começo da competição Viu o amadurecimento desses meninos Enfrentaram o time duro Uma arbitragem também um pouco confusa nessa manhã de sábado Você percebe também isso? O time está no caminho, numa evolução bacana? É, vem numa evolução muito boa Os meninos adotaram o trabalho Estão acreditando no trabalho Que o Botafogo hoje está passando para eles Eles vêm numa evolução É muito difícil nessa idade Você manter a concentração Tem a oscilação E eles vêm conseguindo manter essa concentração É o 14º jogo nosso Ainda não perdeu É trabalhar bastante a cabeça do menino Que uma hora pode acontecer de perder Mas assim, eles vêm evoluindo muito bem Vêm trabalhando muito forte durante a semana E é um grupo que traz uma expectativa muito boa para a gente Vamos conferir agora resultados da segunda rodada Da segunda fase do Paulista Sub-15 Na sua tela agora Nós tivemos o Ecos perdendo em casa Para o amparo por 1x0 E o Botafogo empatando em 0x0 No CT Manoel Leão Contra a equipe do Aldax Com esses resultados A classificação atualizada do grupo 11 Nós temos Aldax e Botafogo Dividindo a primeira colocação com 4 pontos cada Enquanto que nós temos o amparo Em terceiro lugar com 3 pontos E o Ecos é o lanterno do grupo Ainda sem pontuar Na próxima rodada A terceira rodada Será neste sábado A partir das 9 horas da manhã Em Suzano Ecos e Botafogo Para a terceira rodada E o Aldax recebe o amparo Lá na cidade de Osasco Pulando agora uma categoria Nós vamos falar sobre o Paulista Sub-17 O Botafogo ainda não tinha vencido Na segunda fase da competição Conquistou a sua primeira vitória E também foi uma vitória expressiva 4x0 contra o Otibaia Sub-17 do Botafogo em campo Para buscar a primeira vitória Na segunda fase do Paulista da categoria Botafogo já começa forte no ataque Pedro em jogada individual Coloca Lucas Parra em boa condição Na grande área E ali ele não perdoa Lucas Parra uma bomba de pé na esquerda Abre o placar para o Tricolor Jogando no CT Manuel Leão No sábado pela manhã Reveja o bom passo de Pedro E a finalização certeira De Lucas Parra no comecinho do jogo Colocando o Pantera em vantagem 1x0 no placar Tem mais Botafogo E pela ponta esquerda Até parece repeteco Mas agora é Lucas Parra Que deixa Micael na cara do gol Ele bate cruzado para marcar o segundo gol Do Pantera na partida Micael 2x0 para o Botafogo 0x0 para a equipe do Otibaia Micael que comemora bastante O seu gol na partida Reveja mais uma vez Ele em boa condição Bate cruzado Não dando chances para o goleiro Da equipe do Otibaia Os visitantes levam pouco perigo Apenas em lances de bola parada E o Botafogo segue Pressionando mais uma vez Agora no cruzamento que é feito A zaga consegue afastar na sobra Edson tenta de longe E a bola é defendida no finalzinho Da primeira etapa Bola rolando agora Para a etapa complementar Da partida entre Botafogo e Otibaia Tricolor mais uma vez Forte no ataque Na falha da zaga O Pedro fica cara a cara Bate o goleiro e defende Mas na sobra Junão Marcos Não despediça O rolante do Pantera Marca o terceiro gol Na partida 3x0 para o Botafogo 0x0 para o Otibaia Mais uma vez O Pedro Que teve a chance para marcar Não passou pelo goleirão O adversário Mas no rebote Ele estava sozinho E não despediçou Junão Marcos Marcou o terceiro do fogão Na saída errada de jogo Da equipe do Otibaia O Mikael foi mais esperto E tocou com categoria No cantinho Mikael Segundo dele na partida E o quarto gol Da goleada Botafoguense Correndo ali Para abraçar o técnico Gladstone Stewart Mikael Um dos destaques Da partida Marcando seu segundo gol No jogo 4x0 para o Botafogo A goleada Só não foi a maior Porque Pedro Não conseguiu converter Boas oportunidades Agora bateu no meio E o goleirão Defendendo em dois tempos E no último lance Cara a cara Ele pôde escolher o canto Mas pecou mais uma vez Na finalização Pedro perdendo Boa chance Para ampliar para o Pantera E ficou assim Final de jogo no CT Manoel Leão 4 para o Botafogo 0 para o Otibaia Valeu Entrevistando o técnico Gladstone Gladstone A primeira vitória Nesta segunda fase Depois de um empate Fora de casa Pelo menos nessas duas rodadas Quatro pontos É uma classificação Que começa a se encaminhar Muito cedo ainda Mas com quatro pontos Já começa a se encaminhar Para isso Não é Gladstone? Sim A gente está trabalhando Para isso Principalmente o dever de casa Vencer os jogos em casa A gente consegue Fazer uma boa vantagem Se a gente vencer em casa Então como a gente Conseguiu um ponto fora Agora os três pontos em casa A gente vai encaminhando Tem muita coisa ainda São equipes Muito semelhantes Então muito difícil Mas a gente está trabalhando Para essa classificação Pela segunda rodada Do Paulista Sub-17 Só o Botafogo Que conseguiu balançar as redes Nós tivemos a goleada 4x0 do Fogão Contra o Atibaia E no outro jogo da chave Grupo 11 São Caetano E a equipe do Suzano Ficaram no empate Em 0x0 Em São Caetano do Sul Com isso Botafogo E São Caetano Dividem a primeira colocação Da chave Grupo 11 Com quatro pontos cada União Suzano É o segundo É o terceiro colocado Com dois pontos Enquanto que o Atibaia É o último da chave Ainda sem pontuar Já na próxima rodada No sábado A partir das 10h45 Nós teremos Em São Caetano do Sul São Caetano e Botafogo E em Atibaia Atibaia Contra a equipe do Suzano Hoje a TV Botafogo Participa da Rota da Cerveja Um evento que passa Pelas mais importantes Cervejarias de Ribeirão Preto E quem vai falar um pouquinho Mais pra gente sobre isso É Rafael Melo Rafael, boa noite Como surgiu essa ideia De trazer o Bota Fanático Para esse evento Boa noite Raul É muito simples A gente conhece Torcedor A maioria Torcedor Botafoguense Eles gostam De tomar uma cerveja Assim como nós E surgiu a ideia Conversando com o Thiago Da Livre Acesso Turismo Que deu a ideia Quando a gente começou A conversar Não teve dúvida Juntar as duas paixões Que é o Botafogo E a cerveja Não tem como dar errado E para começar isso A gente sortiu Um só Torcedor hoje Que ele está Está junto com a gente Daqui a pouco Ele vai dar a palavra dele Para falar o que é Muito, muito, muito legal Você conhecer o processo O processo de produção Conhecer as cervejarias Cada uma A gente está aqui Muito bonita E a ideia É que a gente consiga Mais pra frente Fazer um Um tour desse Só com o Bota Fanáticos Que vai conversar O tempo inteiro De Botafogo Conhecer a cerveja Conhecer a história Tem uma sommelier de cerveja Exclusiva para esse passeio Acho que é Que é bem legal Uma passarela do álcool Ambulante É mais ou menos isso Uma passarela do álcool É... Gourmet Gourmet Mas é muito legal Vai ser bem legal E agora a gente conversa Com a Taiga A sommelier de cerveja Que auxilia todos os participantes Da Rota da Cerveja Taiga Qual é a importância Que você vê Do brasileiro Conhecer um pouco mais A cerveja Poxa A gente está disseminando Uma cultura nova Que pra gente É algo novo Porque essa cultura De cerveja artesanal Na verdade essa cultura De cervejas diferenciadas Essa variedade imensa De estilos Ela existe Há muitos anos Né? E... Nos outros países Pra nós É algo novo Que a gente está Num momento de boom Aí Disseminação Né? E todo mundo Que está provando Como eu sempre digo A hora que o bichinho Da cerveja entra na gente Não tem escapatória E todo mundo Quer saber mais Né? Todo mundo quer Aprender um pouco mais E Ribeirão Hoje a gente concentra Aí o mercado Ribeirão já foi conhecido Pela cidade do Shoppe Né? Porque a gente tinha A cervejaria Antártica E hoje Também voltando aí Pra história Num momento de De... Do mercado fervendo Né? Vamos dizer assim Na questão de cervejas artesanais Então ela volta a ser referência No estado de São Paulo Por conta disso Então o pessoal se interessa A fazer a rota Pra conhecer essas cervejarias Pra conhecer Essa gama de estilos Aí disponíveis Pra gente Né? Música E o Botafanático Sorteado Pra participar dessa Rota da cerveja Foi Evandro Menegucci Evandro Como que é essa experiência De experimentar Cervejas novas E unir Essa paixão Pelo Botafogo Então é... É bem... Bem legal Porque eu não sou... Não sou muito fanático De cerveja É... Não sou muito adepto À cerveja Mas... É... É uma união muito boa Que o Botafogo Tá fazendo É... Proporcionando isso Pros sócios Né? E... Eu tô gostando muito Tá... Tá bem legal E chegou a hora De revivermos A boa Expressiva vitória Do Botafogo Contra o Vila Nova 5 a 1 Pra cima dos mineiros Vitoresc recoloca O Botafogo Na briga Por uma vaga Na próxima fase O árbitro autoriza E a bola rola Para Botafogo E Vila Nova Pelo brasileiro Da série D Falta para Botafogo Vitinho nela Levantamento na área E César Gaúcho Cabeceia ao lado Mas Botafogo No ataque com Francis Ele tenta jogar E sofre a falta Mas Samuel Santos Não desiste Faz o cruzamento E a bola vai sobrar Para Nunes O camisa 9 Ali não perdoa De pé na esquerda Fuzila a rede Do Vila Nova Marcando aí O primeiro gol Do Pantera No Campeonato Brasileiro Da série D De novo detalhe A boa assistência De Augusto Ramos E Nunes Contra três jogadores Marca o gol do fogão Francis tenta de longe E a bola Passa mais longe ainda Vitinho na bola Faz o passo Para Francis Que não domina direito E perde Boa oportunidade Botafogo Botafogo segue no ataque Samuel Santos Rola para Francis Ele corta o zagueiro E quase marca Um belo gol Mas Samuel Santos Não desiste E marca O segundo gol Do Pantera Valeu a insistência E a confiança De Samuel Santos Que foi no lance Até o fim Para marcar O segundo gol Do Botafogo Na partida Festa E muita fé Dos jogadores Botafoguenses E a homenagem Também para Gilmack É, Gilmack Vai fazer uma cirurgia No joelho direito Ganha o gol De Samuel Santos Francis vai para a bola Chuta de pé Na esquerda A bola quase entra No rebote Samuel Santos Manda para o fundo Das redes Tricolor criando Mais oportunidades No setor ofensivo De novo com ele Samuel Santos Parte para a jogada Individual E faz o cruzamento Vitinho com liberdade Quase, quase Marca de cabeça E é isso no primeiro tempo Final do primeiro tempo E agora vamos já Com imagens Da segunda etapa Para conferir Que o Botafogo Seguiu em cima Para buscar Aumentar a vantagem Francis Sempre em jogada Individual Corta para dentro E bate No cantinho Boa defesa Do goleiro Do Vila Nova O Vitinho Afasta a mão Agora o lance Sobra a bola Para Michel Cury Que arrisca Da entrada da área E a bola passa Ao lado do gol De Neneca César Gaúcho Ajeita agora Para Francis Que vai tabelar Com Elton Luiz E marcar Um belo gol Para o fogão No detalhe O golaço Do Botafogo O passe primoroso Do Meia Que entrou No segundo tempo E mudou A cara do jogo Mais uma vez O replay O passe de Francis E Elton Luiz De primeira Coloca a camisa Sete do Botafogo Na cara do gol E ali Ele estufa A rede adversária Três para o Botafogo Zero para o Vila Nova Enquanto o fogão Comemorava o terceiro gol A bombeada na zague Paulinho Mesmo ali Aos trancos E barrancos Conseguiu Marcar o gol De honra Dos mineiros Ele ganhou Na disputa Com o Samuel Santos E de pé Na esquerda De piquinho Marcou no canto O único gol Do Vila Nova Na partida O Botafogo Não se acomodou O Francis Em ótima jogada Individual Invadiu a área E deu o gol Para o Nunes Segundo gol Do camisa 9 Na brasileira Da série D Nunes Marca O quarto gol Do Pantera Ainda olhou para o ar Para confirmar Se não estava impedido E aí sim Comemorou Sem problemas O quarto gol Do Pantera Na partida Mais uma vez A grande jogada Do Francis Uma fita de conto Deixando o zagueiro Para trás E depois do cruzamento O lance normal Na mesma linha O Nunes Só teve o trabalho Para tocar Para o gol aberto Sem chances Para a zague Para o goleiro Da equipe do Vila Nova E no minuto final Vitinha derrubado Mas o lance segue E Elton Luiz É coroado Com a sua grande atuação Fechando a goleada Do Pantera 5 a 1 Em mais um grande lance Do ataque do Botafogo Na partida Após o jogo O árbitro Encerra a partida No estádio Santa Cruz Um detalhe Mais uma vez O belo gol De Elton Luiz Final de jogo No estádio Santa Cruz No jogo da arrancada Botafogo 5 Vila Nova 1 Após a partida O técnico Marcelo Veiga E o atacante Nunes Artilheiro do jogo Com dois gols marcados Comentaram sobre o desempenho Da equipe Todo mundo me conhece Eu sou o jogador Que não desisto Que eu brigo sempre Que eu dou carrinho Que muitas vezes eu exagero Porque tomo cartão Por excesso de vontade E estou sempre lutando Não desisto Jogo pro grupo E pro clube E pro clube E ali foi um lance Que dá moral Pro jogador Quando você faz Faz um lance Daquele E a torcida aplaude Dá confiança E dá moral E graças a Deus Eu soube Assimilar essa confiança Esse respaldo Que a torcida me deu E fui feliz Fui feliz Ali nos dois lances Que eu tive Eu vinha questionando Não publicamente Mas o fato Da bola não chegar De eu ser cobrado Por não fazer gol Mas não cobrar Por a bola não estar chegando Hoje eu não tenho o que falar A bola chegou Pude fazer gols E a vida me aqui No começo da competição Muita gente falou Que a nossa equipe Era a melhor Do campeonato E eu também acho Que é a melhor Eu acho que é a mais técnica Só que faltou a gente Encarar esse espírito De hoje Né Espírito da 2 Da série D Que as vezes A gente deixa um pouco A técnica de lado E porrada Porque A gente vai jogar Lá contra eles E vai contar Muita dificuldade Porque o campo é ruim Não tem como a gente Usar a técnica Vamos ter que ir Na força Na vontade E eu coloco A nossa equipe Como uma das melhores Ou a melhor Pelo fato de você Ter o Daniel Né Que dispensa comentários É um grande jogador E você ter o Samuel Que tá do mesmo nível Tem eu E tem o Jardiel Tamo do mesmo nível Aí você tem o Canela Tem o Francis Tem o Vitinho Tem o Vitor Hugo Tem o Guau Tem o Eltinho Então Não tem como Não dizer que a nossa equipe É melhor Só que A gente precisa mostrar Como mostrou hoje Não pode ficar só ali hoje A gente tem que mostrar No próximo jogo E até o final da competição Como a gente vai mostrar isso Com vontade Com pegada E os resultados Vão vir naturalmente Então A gente tem um grupo Muito forte Quem acompanha Nosso dia a dia Os treinamentos São muito fortes São muito competitivos São muito disputados Pela qualidade do nosso elenco Só que a gente tem que aproveitar isso A gente tem peça de reposição A gente tem O Saiu Entre o Jardel Vai dar contra o recado O Daniel saiu Então o Samuel Deu contra o recado Então o Guau Saiu E o Eltinho Então muito bem E deu contra o recado Então a gente tem que aproveitar Esse fator Elenco Que a gente tem Pro resto da competição Dificilmente você vai Um time Você tem o Gama Que é um time de muita qualidade Mas não tem esse elenco Que a gente tem Então a gente tem que aproveitar isso Esse fator elenco Pra aguentar a competição toda E botar um pouquinho de vontade Pra gente Pra gente chegar onde a gente quer É, não tenha dúvida A gente não fez mais do que obrigação Ganhamos o jogo dentro de casa A gente tinha a alternativa De aumentar o saldo de gols Que era importante pra gente Mesmo porque eu acredito que Uma dessas vagas Pode ser decidida dessa forma Mas o Botafogo Foi muito consciente Naquilo que precisava E a gente fica feliz com isso Porque quando você trabalha Durante a semana E você tem uma responsabilidade Por trás Não é fácil não Você montar um grupo novo Você fazer a coisa andar Você acreditar nos garotos Muito foi escobrado dos garotos Os garotos hoje fazem parte Desse grupo Os garotos são base da casa E eu acredito que No momento que eles tiverem A oportunidade Eles vão nos ajudar também Então eu acho assim Fico feliz por tudo Que tem acontecido No Botafogo Porque desde a minha chegada Desde a formação Eu acho assim Não houve desconfiança nenhuma Em relação ao trabalho Desses caras aí E a gente Precisava de um resultado Como esse Para dar mais confiança E credibilidade Eu não vou deixar De acreditar neles nunca E eu tenho certeza Que a gente vai buscar uma vaga A importância De todos aí Em relação ao nosso trabalho É fundamental Então eu fico muito feliz Porque você imagina Se eu coloco o Guarul E o Elton larga Ah, não quero nada Se eu ponho o Daniel O Saman Ah, não quero nada E não é isso Que a gente tem visto A gente viu Uma condição diferente Todo mundo brigando Por uma posição Todo mundo buscando O seu objetivo Que é ajudar o grupo E os resultados Eles vão acontecer Eu acho que Principalmente no dia de hoje A gente fica muito feliz Por ter acontecido Aquilo que a gente planejou Chegou a hora de atualizarmos Agora como foi A quinta rodada Do Brasileiro da Série D No grupo A6 Além da boa vitória Do Fogão 5x1 contra Vila Nova O Gama em casa Bateu a equipe Do Duque de Caxias 2x0 Péssimo resultado Para as pretensões Do Botafogo Na sua briga Pela classificação Isso porque A classificação Ficou assim O craque Que não jogou Nessa rodada Com 10 pontos ganhos O Gama em segundo Com 8 pontos 3 pontos 4 pontos atrás Está o Botafogo Com 5 na classificação O Duque de Caxias Agora é o 4 colocado Com 4 pontos E o Vila Nova Sem pontuar Já está eliminado Não tem mais chance De classificação Para avançar A próxima fase Na próxima rodada Sexta rodada O Botafogo Vai folgar Mais uma vez O Botafogo Só volta a jogar No dia 23 de agosto Novamente Contra o Vila Nova Lá em Minas Gerais Sexta rodada Portanto Sábado agora Às 18 horas Tem craque E Duque de Caxias Lá no estádio Genervino da Fonseca Duas horas depois 8 horas à noite Teremos Gama Contra o Vila Nova Lá no estádio Bezerrão Rodada importante Vale a sua torcida Para secar Tanto o Gama Quanto o craque Para que o Botafogo Não fique mais distante Dos primeiros colocados Portanto Agora estamos chegando Ao final de mais uma edição Do seu Botafogo News Que é um resumo Das principais informações Do Botafogo Na última semana E claro Também Nesta segunda-feira Uma semana De muita preparação Como também Será próximo Para que o Botafogo Volte no dia 23 A enfrentar o Vila Nova E aí sim Começar A sua caminhada Rumo à classificação À próxima fase Não será fácil Mas claro Toda a torcida Botafoguense Está muito mais confiante Após a boa vitória Contra os mineiros Na última rodada Grande abraço a todos Muito obrigado Pela sua audiência E não se esqueça Acesse e inscreva-se No canal oficial Do Botafogo No Youtube O youtube.com Barra TV Botafogo Oficial Prometemos voltar Na próxima semana Com muito mais Para você Aqui no nosso Botafogo News Tchau pessoal Boa semana Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremulando Pelo céu do meu Brasil Colôno Solta a luz Ninguém engore Porque a galera Do Pantera Não é mole